Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de dois córregos interior de São Paulo, peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo. Vamos então ao e-mail de hoje, dele que diz assim, Boa noite André, boa noite, assisto muito seus vídeos, tem me ajudado muito nesse período que estou vivendo. Vamos à minha história, tenho tantos anos, me chamo... Conheci minha ex-namorada quando tinha 23 anos, éramos dois apaixonados, nos identificamos muito. Ela tem um filho que na época tinha 4 anos, ela tinha acabado de sair de um relacionamento muito conflituoso com o pai do garoto. Ela ficou depressiva por todos os acontecimentos que a vida lhe proporcionou. Junto dela, enfrentei várias situações complexas que envolviam o filho dela, como por exemplo relacionadas à pensão. Para mim, era tudo muito difícil de conviver, pois era tudo muito novo, e mesmo estando junto, nunca era ouvido ou podia entrar nessa relação. Sofri muito, pois amava ela e não gostava do jeito que o ex dela a tratava. Era muito rude com ela. Decidimos morar juntos depois de 5 anos de namoro. Com a rotina, os altos e baixos dela por causa da depressão, me fazia mal. Terminamos. Estamos há dois anos separados, mas neste tempo ela sempre veio atrás de mim, e às vezes saíamos e deixávamos de nos falar. Por minha causa que não queria, e ela ainda queria tentar de novo. Vocês saíam e depois deixavam de se falar, porque ela queria, mas você não. Agora a situação inverteu. Eu amadureci, faço terapia e mudei muito o jeito de viver. Quis voltar com ela, mas ela não se encontra segura para fazer isso novamente. Segundo ela, a nossa separação foi muito traumática. Ficou muito tempo sofrendo, e quando vinha atrás de mim, eu a dispensava. Ela ainda diz que me ama, e sinto que é verdade. Mas este trauma de nossa separação no passado não a deixa arriscar de novo, mesmo nós dois dizendo que nos amamos. Hoje ainda conversamos muito via mensagens, tentei tudo para fazer ela voltar a me amar. Até passamos finais de semana juntos. Peraí. Então agora que eu boiei. Ou eu estou boiando, ou você. Um de nós dois. Eu espero que seja eu. De coração, eu espero que seja eu que esteja boiando. Porque se for você, então a gente não enxerga determinadas coisas, e a hora que a gente vai colocando, é aí que a gente percebe. Então por isso que a gente não consegue analisar. Porque a hora que eu fui lendo, você disse que ela não queria por causa do trauma, que ela sofreu muito, tal, apesar de que vocês se amam. Foi isso que você me disse aqui atrás. Tá? É... A separação foi muito traumática, tal, você a dispensava. Porque quando ela vinha atrás de você, você a dispensava. Ela diz que ainda me ama e sinto que é verdade. Tá? Então tá aqui. Certo? Isso foi o que você disse. Ela diz que ainda me ama e sinto que é verdade. Agora você diz assim. Hoje ainda conversamos via mensagens. Tentei de tudo para fazer ela voltar a me amar. Então peraí. Você não disse que ela disse que te ama? Você não escreveu isso aqui para mim? Que ela disse que te ama? Então por que você está tentando fazer ela voltar a te amar? Se ela disse que te ama. Você está tentando fazer ela voltar a te amar? Ou você está tentando fazer ela superar aqueles traumas? Por que ela ficava vindo atrás de você? Por que você não queria? É aquilo ou é amor? Tem que distinguir muito bem uma coisa da outra, meu querido. Porque uma coisa é a gente querer fazer com que a outra pessoa volte a nos amar. Outra coisa é a gente estar ali ao lado da pessoa, a gente sabe que a pessoa nos ama, ela disse isso, a gente sabe que ela nos ama e a gente então agora está colhendo os frutos da nossa atitude lá de trás. De quando a gente não queria, não queria, não queria, não queria, não queria, porque nós estávamos em determinado conflito, o que é também, ué, por que não? Estou dizendo que a gente colhe determinados frutos, mas assim como a pessoa agora pode não querer porque tem razões, por exemplo, né, pô, ficava vindo atrás, sofri demais, tal, não sei o que, agora eu que não quero me entregar. Lá atrás, de repente, quem tinha razões, quando ela vinha, quem tinha razões para não querer era você, por causa do que tinha acontecido antes também. Então, quer dizer, você passou por aquela situação de não querer, por causa de traumas, por causa da depressão, por causa de todo aquele conflito que vocês viveram que culminou com o término. Quando ela veio atrás de você, quem não queria voltar era você, agora você mudou, só que agora quem não quer é ela, porque agora ela está naquela situação que você estava antes. Então, isso é absolutamente normal da gente entender, agora outra coisa é falar de amor, então aqui você entrou em contradição, então perceba muito bem isso aí, porque é a sua história. E se a gente não interpreta corretamente os termos, ah, e daí eu só me confundi, é por isso que a gente se confunde com tudo. Não, eu só me confundi no jeito de falar. Cuidado, porque o jeito que a gente fala expressa a maneira como a gente pensa. Então, você diz que ela disse que te ama, e agora você diz que você está fazendo de tudo para fazer ela voltar a te amar. Você tem que se questionar. Gente, nós temos que nos questionar. Porque senão é por isso que a gente fica nessa confusão danada. Porque a gente não sabe nem ao certo o que está acontecendo. Com a gente mesmo, a gente não sabe o que é a situação. Como é que a outra pessoa nos colocou, como ela se colocou perante nós. E como eu me coloquei perante ela. Você entende? Ter clareza disso é que vai fazer toda a diferença. Senão vai virar esse angu aqui. Até passamos finais de semana juntos, mas percebia que ela ainda estava muito receosa. Não conseguia se entregar. O medo dela de dar errado de novo é muito grande. E não sei de que forma posso tentar ajudá-la com isso. Ela diz que eu não sou culpado. Que fiz tudo que poderia ser feito. Amadureci para enfrentar os problemas. Aprendi com os erros do relacionamento. Acredito estar mais preparado. Mas o problema é ela que não consegue ir para a frente. Estamos nessa faz quase três meses e ela não se decide. Pedir um tempo para se tratar com terapia, para superar o trauma e tentar de novo, diz que quer muito que dê certo. Mas eu parei a minha vida e só fico esperando esta decisão. E tenho medo que possa demorar e quem sabe, também, depois de tudo, ela não me querer mais. Meu querido, são os riscos, não é? Ué? Aí é que está. Você está disposto a enfrentar isso e ainda correr o risco? Por exemplo, um empreendedor, por vezes, ele rala, 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 mas não é garantia de que a empresa vai ser um sucesso. Às vezes, o empreendedor, ele rala, 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 ele se esforça, se esforça, se esforça, e ainda assim, lá depois de cinco anos, que é o que acontece com, infelizmente, e nem estou falando por conta da crise que o Brasil está passando agora, mas, infelizmente, são dados que a gente vê do Sebrae, infelizmente, aí 70% das empresas, após cinco anos, acabam fechando. Agora, tudo bem, muitas delas, né, houve falta de administração, a pessoa misturou o caixa pessoal com o caixa da empresa, então, não teve, não é, o olhar da administração, enfim, sim. Agora, não necessariamente tem empresa que não, tem empresa que tinha esse olhar administrativo, sabia dividir muito bem as coisas, mas, ainda assim, não foi suficiente para vencer toda essa porrada de impostos que a gente tem, determinadas situações próprias do mercado, altos e baixos do mercado, quer dizer, o cara ralou, 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 e depois de cinco anos, ele tem que fechar ainda. Mas, ele assumiu esses riscos. Ele assumiu. Num relacionamento, às vezes, é assim. Às vezes, a gente gosta, nós que temos que chegar nessa conclusão, vale a pena eu assumir esses riscos, mas, pode ser que lá na frente, além de tudo, ela ainda nem volte comigo? Pode ser, eu estou disposto a assumir esses riscos. Quais são as situações? Porque, quando a gente vai empreender, em termos empresariais, é assim também. A gente tem que ter uma análise prévia, não é? Não é indo, ah, cegas assim. Oh, vou ser um empresário de sucesso, uhul. A gente tem determinados fatores que nos dão uma segurança prévia, de que, pô, eu vou por aqui, né? Me dão uma segurança prévia, mas não dão garantias de sucesso a longo prazo. Então, numa situação dessa, eu vejo que é mais ou menos assim que você tem que perceber. Gente, pô, ai, né, eu fico aí, você... Calma, às vezes a gente fica pressionando a pessoa. Pô, você não teve o seu momento lá também? Em que ela vinha atrás de você e você não queria? Não, estou dizendo que você não tinha as suas razões, você tinha, tá? Não estou criticando. Você tinha as suas razões e agora ela tem as dela. Você não mudou? Ela também pode mudar. Pode. Pode ser que... Ah, mas e se ela não mudar, André? Pois é, é o que eu estou dizendo aqui. São os riscos. E somos nós que temos que avaliar. E nós que temos que chegar à conclusão se vale a pena ou não. Eu estou disposto a assumir esses possíveis riscos? Eu acredito que vale a pena? Cuidado. Porque, geralmente, quando a gente está... A gente tende a criar coisas que nos tiram da realidade. Não, nós não temos que sair da realidade. Nós não temos que sair da realidade. Principalmente sentimento. Quando fala de sentimento, Ih, as pessoas costumam voar. Não. Eu tenho razões aqui que vale a pena. Não vamos só colocar nesse negócio, Porque eu gosto muito. Não. Vamos analisar de forma concreta. De forma mais racional. O que a gente gosta, a gente sabe. Mas vamos colocar o equilíbrio no sentimento aí. Agora vamos colocar do outro lado da gangorra a razão. Tá, agora eu vou olhar tudo aqui e eu chego à conclusão. Vale a pena ou não? E depois não adianta... Ah, e se lá na frente eu tomar um pé na bunda ainda, eu perdi minha vida. Não perdeu. Não perdeu. Você não resolveu investir? Não quis investir? Investiu? Não investiu? Pô, não deu o seu melhor? Ótimo. Consciência tranquila. O pior seria se depois, lá na frente, você falasse, Ah, então, mas eu tomei um pé na bunda também porque... Ah, eu não fiz... Não, eu fiz a minha parte. Eu achei que valia a pena e eu fiz a minha parte. Ponto. Falei pra ela que eu ia desistir, pois estava sofrendo com essa indecisão. Mas ela não quer. Me diz pra ter paciência com ela que tudo vai dar certo. Desculpa, André, mas não sei o que fazer. Se rompo ligações com ela e paro de sofrer nesta espera interminável... É, né? Mas é uma espera interminável de três meses. Quanto tempo ela esperou? Quanto tempo ela veio atrás de você? Porque aí é que tá. A hora que o negócio tá pro nosso lado, então pra nós parece que é interminável. Só que a hora que você tava em crise, quanto tempo durou a sua crise? Que ela vinha atrás de você e tal, não sei o que. Entende? A gente tem que fazer o exercício inverso, gente. A gente sempre acha que é o quanto tá pro nosso lado, então... Ai, aí é o sofrimento. Aí é uma espera interminável. De três meses é uma espera interminável. Repito. Faça o exercício inverso. E ela esperou quanto tempo? Você sair da sua crise? Você fazer a terapia? Você considerar-se mais maduro? As vezes a gente não faz esse exercício de se colocar no lugar da outra pessoa e perceber que nós também já fizemos igualzinho. E já passamos por uma situação e agimos de forma igualzinha. Amo muito ela, estou sofrendo, não sei mais o que fazer. Então, me parece que você quer as coisas pra ontem. Será que as coisas são assim? Não é melhor? Eu quero as coisas pra ontem. A gente tem que tomar cuidado com essa pressa que nós temos. Porque são nesses momentos que a gente atropela tudo. Cuidado com essas pressas. Essa coisa. Eu quero pra ontem. Não, porque você tem que se decidir porque eu vou ficar esperando até quando... Porque... Calma! Ei! Estamos falando de sentimento. Às vezes a gente... É por isso que depois a gente se ferra. Porque a gente fica pressionando, 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 pressionando a pessoa a tal ponto que... Você tem que decidir, tem que decidir. Você acha que você está fazendo palhaço, você está fazendo... Calma! Cada caso é um caso. Tem situações em que de fato... Ô, pera lá! Quando a pessoa fica... Sabe? Está aí, não sabe se gosta do outro, se gosta da gente, se... Né? Pô, então... Aí... Pô, chegou um ponto que agora não dá pra eu continuar assim. Não é o caso aqui. Não é o caso. Aqui você diz que ela gosta de você. Mas tem razões para estar com medo e estar receosa. Já sofreu? Gato escaldado tem medo de água fria. Por sua vez, reconhece as suas mudanças. Então, agora... É você que tem que chegar. Vale a pena, então? Que espera interminável é essa? Será que não vale a pena, de fato? Eu dar esse tempo pra ela refletir, pra ela amadurecer, pra ela purificar tudo isso dentro dela? Pra que assim, a gente, se for pra assumir um relacionamento, que a gente assuma de forma madura. Eu amadureci. E sei o quanto isso me fez bem. Esse processo, né, de amadurecimento. Você fez isso. E você sabe o quanto isso foi bom pra você. Por que que isso também, ela não tem que passar por todo esse processo? Percebendo as minhas mudanças. Percebendo que eu tô ao lado dela. Será que não compensa isso? Eu tô num momento bacana. E se ela chegar num momento bacana, será que nós, como consequência, não teremos uma relação? Tendo em vista que as duas pessoas estão num momento bacana, apesar de terem passados por turbulências pessoais? Conflitos pessoais? Crises pessoais? Receios e medos que todos nós temos? Aí, meu querido, é você que tem que chegar a essa conclusão. Gente, nós chegamos na conclusão. Quando a gente analisa, quando a gente faz isso, aí a gente chega numa conclusão. Com muita cautela e com muita prudência. Aí a gente se posiciona diante de tudo isso. Certo? Muito obrigado pela sua participação. Lembrando a você, né? Você que me assiste, assine o site www.andreemassolini.com.br tenha acesso exclusivo aos áudios. Áudios de otimismo, áudios de motivação, sobre relacionamento, enfim, sobre assuntos diversos todos os dias de segunda a sexta. Aos sábados, ponto de vista em cinco minutos. Aos domingos, o texto reflexivo exclusivo para você, assinante do site www.andreemassolini.com.br. E claro, você que me acompanha aqui no YouTube, inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe! Participe de todas as redes sociais. Me siga lá nas redes sociais. Se você gostou, dê um like. Muito obrigado e um forte abraço. Música 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 Legenda Adriana Zanotto